Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando a minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido, sexo E logo em neve pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou te desfriar Desfri teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão E sabe quando eu vou te desfriar Desfri teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer E parece que sente Quando a minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido, sexo, luz e logo em neve Pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou te desfriar Desfri teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou te desfriar Desfri teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão